É pra quem quer chegar Só o conjunto que reúne tudo em um só lugar No conjunto você tem sua identidade O conjunto é sua cara e da nossa cidade Se é conjunto, é pra mim, pra você É o lugar de quem sabe viver O melhor da gente, um pouco de tudo Se é conjunto, é pra todo mundo Conjunto Nacional, se é conjunto, é pra todo mundo